Eu queria pedir um aplauso de vocês aqui, na bateria. Fiquem bem aí, Tutu. Uma sala de palmas para o Tutu! Marcilio! Que barranco! Vou te ler! E ele disse! O Espírito Santo! Eu não quero mais viver! Vamos para pode ser que eu já mesmo! Vou dar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença Minha família soja aqui Se encontravam todo dia É uma vida aqui, senhor, do caminho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Confesso a ilusão Confesso que eu tenho perdido sim Mas hoje eu te perdoe o coração Arrependido de tudo que fez Quero voltar, senhor, para os seus rios Puta, levanta a sua mão e canta, grana Me inspira, me engate Outra vez no meu coração Diz, 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 diz Me molha Ensina, me inspira Quem sabe dançar aí Dá um grito, irmãozinho Quem vai dançar com força Dá um grito aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau